e hoje dia 3 de outubro 2020 acontecendo um fenômeno interessante a lua e marte estão bem próximos eu vou fazer uma aproximação máxima aqui a gente perceber como é que tá e olha lá e olha ali o planeta vermelho e agora vou fazer aproximação máxima e lá marte e é isso aí gente e aí e aí e aí e aí e aí